Pessoal, beleza? Aqui é o Cristiano Hunter Games Vamos pra mais um vídeo aí Hoje eu vou estar trazendo uma dica Pra quem tem Playstation 2 Slim aí destravado Cujo você tá jogando O jogo congela, né? E só volta a funcionar Após dar um reset ou desligar o videogame e ligar novamente Ou as vezes nem entra no jogo, né? Fica naquela tela de rotina de pesquisa E não entra no jogo também Não vou dizer aí que 100% de certeza que vai ser isso Mas nesse caso aqui é, beleza? Se você mexe na tampa aqui e o jogo trava Ou quando você faz uma pressão na tampa o jogo funciona, né? E não trava Pode ser aí que você esteja tendo um problema Com os sensores desse videogame Sensores de tampa Quando você fecha a tampa Ele aciona essa chavinha aqui, ó Um botãozinho E essa outra aqui no botão do Power Tem esses dois botãozinhos que São acionados aí Ao você fechar a tampa Geralmente dá mais problema esse Mas esse aqui também Em muitos casos aqui já deu problema Esse videogame, como é um videogame de criança pequena aí Não usa com Game Shark Com Swap, né? Swap é aqueles jogos que você precisa Abrir a tampa e trocar o CD, né? No decorrer do jogo Acredito que não tenha muitos também Pra você resolver esse problema aí, pessoal De maneira eficaz, 100% É você tá Removendo essa chavinha aqui Com a chave de fenda mesmo Você fazer uma certa força aqui Ela vai sair Beleza? Aí, ó Aqui já Removeu Beleza? Você vai colocar um pingo de solda lá no meio E vai deixar lá direto, né? Aí não vai dar mais esse problema E aqui, pessoal A mesma coisa Se você não vai usar o videogame com Swap Com Game Shark Você pode fazer uma solda direto aqui, ó Aqui são dois pontinhos, né? Você solda um fiozinho aqui De um pro outro Deixa eu ver se consigo pegar aqui Focar Não dá pra ver direito aí Que tá com um pouquinho de zinabe Agora focou aí, ó Tá com um pouquinho de zinabe aí A gente vai limpar e vai fazer um jumper É o que vai acontecer Vai ficar acionado direto, né? Se você abrir a tampa do game O CD vai continuar girando, entendeu? Mas resolve aí de maneira eficaz Você desliga o videogame Coloca o CDzinho que você quer jogar Fecha a tampa E não vai travar mais Beleza? Então eu vou fazer as soldas aqui E já volto com o vídeo Então, pessoal Aqui, ó Já foi feita a solda aí nesse sensor Beleza? E aqui nesse sensor também Como eu mencionei Isso é um videogame de criança Não vai usar aí com Game Shark, Swap Disc Você pode fazer a solda direto Dos dois sensores Se você for usar com Game Shark E for fazer Swap Disc Você pode tá comprando esse botão novo E fazer o jumper só nesse Beleza? Não vai afetar nada aí no teu swap No teu Game Shark E pode tá comprando esse botão novo Que aí vai, né Funcionar direitinho esse sensor Se você não for ter problemas aí De jogar com Game Shark Swap Disc Você pode fazer Os dois swaps aí Os dois jumpers, desculpa Os dois jumpers aí E vai funcionar sem travamentos Vamos ao teste do game aí Esse aqui já entrava Uma rotina de pesquisa direto Tinha que pôr um peso aqui pra funcionar Vamos fazer o teste aí Ver se vai funcionar agora Eu já tô com o Play 2 ligado aí na TV Como eu falei Ele já vai funcionar direto Mesmo com a tampa aberta, né Vamos ver se vai entrar o jogo aí Ele só funcionava com o peso, né Na tampa Que deu tela vermelha Tela vermelha é normal no Play 2, né Uma vez ou outra é normal Não é normal sempre Da tela vermelha Você tem que desligar o aparelho E ligar de novo Não adianta dar um reset aí, né Precisa desligar e ligar Tô fazendo a leitura Aí girou rápido Já quer dizer que Não deu a tela vermelha, né Já vai entrar no jogo Então aí, Playstation 2 Esse jogo é o Mercenaries 2 É um jogo bem pesado Que ocupa a mídia toda, né A gente já fez a leitura É isso aí, pessoal Esse problema desse videogame Era só os sensores mesmo Você pode estar fazendo o pré-teste aí Colocando um peso em cima do game Se ele não ocasionar mais travamentos Com o peso na tampa É problema de sensores mesmo Beleza? Então foi mais uma dica aí, pessoal Espero que tenham gostado É muito importante aí Você curtir, né O vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho aí Pra ver todas as novidades Do canal aí E claro também Eu tô deixando os links aí Do Mercado Pago Pra quem quiser ajudar aí No crescimento do canal Beleza? Valeu, pessoal